Eu vou no dia do pão do chão, muda da minha vida Fica comigo, sou a sua casa, fora de mim Seja me dizer, eu quero que o pai Eu preciso do seu amor Eu vou no dia do pão do chão, muda da minha vida Eu, eu, o farol, o farol que eu preciso, como eu preciso Preciso te sentir todo dia E levanta a sua luz pra não perder Fazendo com essa minha alegria O seventeiro e o farol, o farol, o farol, o farol Eu, o farol, o farol, o farol, o farol Perder da minha vida Vá comigo Por ancho a casa Ora em mim Espera ser a luz do caro Que eu preciso Preciso o Senhor Poder da minha vida O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor.